Agora veja só, você que me acompanha, você sabe, tanto quanto eu, que todo e qualquer prédio público, quando é construído, é construído com o dinheiro meu, seu, dinheiro dos nossos impostos, muito bem, você vai ver agora, um posto de saúde e uma delegacia, abandonados na Vila Jorge Calume, na estrada do Barro Vermelho, na delegacia, inúmeros documentos foram deixados para trás, os moradores dizem, dizem que os dois prédios se transformaram em espaço para o consumo de drogas e a prostituição, ogia sexual, não é brincadeira, não é brincadeira logo ali do Barro Vermelho, ah, onde é que fica o Barro Vermelho? Jorge Calume, ali na estrada que vai para a Penal, que vai para o presídio Francisco de Oliveira Conde, essa matéria do Senil do Melo, é? Essa matéria do Senil do Melo, o bom rapaz, grande repórter, eu quero ver, roda as imagens lá lá. É isso mesmo, Edivaldo Souza, nós vamos mostrar agora com exclusividade aqui no Gazeta Alerta, um caso de desrespeito com o patrimônio público, nós estamos na Vila Jorge Calume, que fica aproximadamente 4 quilômetros depois da Penal, aqui na estrada da Penal, e o que a gente percebe aqui é uma situação que vem preocupando e tirando o sossego dos moradores, olha, esse aqui era para ser o único posto de saúde aqui da Vila, a gente percebe, olha aqui, o prédio está depredado, aqui dentro, olha só, completamente aí abandonado, rachaduras, a gente acompanha ali, olha, em cima, rachaduras na parte estrutural, esse aqui é um posto de saúde, o único posto de saúde que atendia os moradores aqui da região, como a gente acompanha aí, e ele está assim, olha, abandonado. Segundo informações dos moradores, para que eles possam ter um atendimento médico, precisam se deslocar daqui da Vila Jorge Calume até o universitário ou então a UPA do Tucumã, porque o posto de saúde foi fechado, está abandonado, aliás, e não realiza mais atendimento em nenhum outro prédio aqui na Vila. A situação, ela é mais agravante, porque aqui ao lado, nós vamos mostrar agora, vou pedir para o Jair me acompanhar, porque aqui ao lado tem um outro prédio, Edivaldo Souza, que era para funcionar a delegacia, e funcionava aqui, a delegacia de polícia, e também foi desativado. O prédio está abandonado, como a gente pode ver, olha, as portas aqui abertas, um fedor insuportável. A informação que nós temos é de que esse local está sendo usado para o consumo de drogas hoje, e isso pode ser visto aqui, ó, ponta de cigarro, carteira de cigarro, onde os bandidos vêm aqui à noite, os usuários de drogas, para consumir o entorpecente. Aqui dentro, vou pedir para o Jair entrar nessa sala, aonde funcionava, provavelmente, o cartório da delegacia, e aqui a gente acompanha, ó, documentos, ó, olha aqui, ó, a gente acompanha aqui, mandado de prisão, que ficou para trás, são vários os documentos, aqui, um documento do cartório civil, quer dizer, que ficou aqui abandonado, e isso vem tirando o sossego dos moradores. Nós conversamos com a Alessandra de Aguiar, ela que mora aqui na região, e falou a respeito das dificuldades que os moradores têm, tanto de buscar atendimento médico, quanto a utilização desse espaço abandonado, onde funcionava o prédio da delegacia, e também do posto de saúde, pelos usuários de droga. Acompanhe a entrevista. Tá aí, abandonado, como vocês estão vendo, abandonado, a delegacia também, quando tem um alto aqui, a polícia vai chegar a uma luta também, então é assim, é uma coisa muito difícil, né, é muito, muito complicado para a gente que mora aqui. A gente tá abandonado. E aí, tá servindo pra que esses prédios abandonados? Só o pessoal fumar maconhas, prostituir, e tudo, tudo que não presta, rola aí dentro, à noite. Tá tudo assim, abandonado. Policiamento também por aqui, RB Trans, nada. Nada, 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 tá assim, jogado. Aqui da Vila Jorge Calume, com imagens de Jair Alves, Senil do Melo, com exclusividade para o Gazeta Alerta. Eu estava aqui observando algumas rachaduras em um dos prédios, alguma rachadura, umas rachaduras, e alguém pode dizer, depois dizer, não, o prédio foi abandonado porque oferecia perigo às pessoas e foi condenado por isso, por isso, por isso. Você vê rachaduras, tem rachaduras nesse prédio. Eu acho que esse prédio pode ter sido condenado, não sei. Mas se foi condenado é porque a construção não prestou. É porque a obra foi uma porcaria, foi mal feita. O prédio cedeu depois, o prédio rachou, que eu vi rachaduras ali mais na frente. Eu vi rachaduras. E esse prédio pode ter sido condenado. Muito bem. Mas isso é uma hipótese que eu estou levantando. Pelo sim, pelo não. Alguém tem que vir à pública e explicar por que esses prédios estão sendo usados. Estão abandonados e usados para o consumo de drogas, não é? Para o pessoal fazer sacanagem à noite, não é? Dá um beijo nas meninas e coisa e tal no local. Abandono total. E o Senil do Melo foi lá. Aí o pessoal do Parro Vermelho. E o Senil do Melo foi lá.